Oi! Tô vendo que você já tá aqui no site do STJ, hein? Qual serviço tá procurando? Processos? Jurisprudência? Precedentes? Algo de comunicação? Ou quer saber mesmo as notícias do tribunal? Toda vez que você acessar algo no portal do STJ, vai aparecer o ícone Avalie o nosso serviço. Este joinha aqui. Aí, uma nova página vai abrir com um questionário. Ah, tem também aquelas perguntas que você escolhe as respostas dando aquele clique. Simples, né? É muito simples e rápido. Não vai tomar muito seu tempo, não. Demora menos de 4 minutos. Você também pode dar uma nota de 0 a 10. Lembrando que quanto maior o número, maior é a sua satisfação com o serviço acessado no site. Agora, se você quiser fazer uma sugestão, crítica, elogio ou dar a sua opinião sobre acessibilidade e confiabilidade, use esse espaço aqui. Caso deseje receber uma resposta, não deixe de colocar o seu nome e e-mail. A equipe da ouvidoria entra em ação e encaminha as respostas para as unidades gestoras dos serviços para subsidiar ações de aperfeiçoamento. Os dados vão permitir os ajustes necessários para aprimorar ainda mais esta ferramenta de diálogo com os usuários dos serviços. Por isso, não saia do site do STJ sem deixar sua avaliação antes, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho